E hoje é dia de trazer uma dica de produto que promete hidratação e clareamento com ativos naturais. Será que ele funciona? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A pele madura precisa de cuidados especiais. Nessa fase da vida a gente sabe que a pele começa a perder colágeno, elasticidade, vício e por aí vai. Esse é o preço da idade e não é novidade pra ninguém. Mas a pele madura pode e deve envelhecer com saúde. E é aí que entram os produtos que usamos. Quero te mostrar um produto que foi uma grata surpresa pra mim. Mês passado a Gabinatos me mandou o Dermagold e desde então eu estou usando esse creme facial. Vamos então saber um pouquinho mais sobre ele? Dermagold é um tratamento completo, protege as células e os tecidos, hidrata nas camadas mais profundas, combate a flacidez deixando a pele mais firme, clareando e prevenindo as manchas. Além de ter fator de proteção solar 15, composto por ativos naturais como óleo de rosa mosqueta e vitamina C. É um produto sem petróleo, não possui ácidos e parabenos, não é testado em animais e proporciona resultados aparentes em 4 semanas de uso. Gostaria de esclarecer que todos os produtos que eu utilizo no rosto passam pela avaliação da minha dermatologista, a doutora Marilsa Ferreira. Além disso, é bom lembrar que a minha pele é mista, tá legal? Agora eu vou te mostrar como que eu faço a aplicação do produto. O produto ele vai ser aplicado no rosto, pescoço, colo e costa das mãos. O produto ele vai ser aplicado no rosto, pescoço, colo e costa das mãos. Durante 30 dias eu escolhi usar esse produto somente no horário da noite. Você também pode utilizar ele no horário do dia se você quiser, porque ele tem fator de proteção solar. Então você escolhe de manhã ou noite. O produto ele apresenta um brilho no rosto. Você pode até pensar que é uma oleosidade, mas não é não. Eu vou aproximar assim bem de pertinho e vou mostrar pra você que não tem oleosidade. Essa parte que você vê brilhosa não é oleosidade. Se eu passar o dedo e te mostrar, você vai ver que a minha mão não vai sair com óleo. Ela simplesmente está hidratada e não tem cola. Ele não é colento, ele está absorvido. E afinal, qual foi o resultado do produto na minha pele? Olha, foi o melhor possível. A hidratação foi na medida certa. Eu passo a mão no rosto e eu sinto a maciez da pele. Vou mostrar agora o antes ou depois. Olha só. O rosto ele tinha duas manchas mais aparentes nas laterais. As manchas de melasma, aquela que eu adquiri na gravidez. Essas manchas estavam assim bem mais aparentes. E hoje eu percebo que só está uma sombra. Além disso, a parte que mais me chamou atenção na eficácia desse produto foi a melhora da minha pele. Perto do maxilar, estava com uma irritação avermelhada que não melhorava. E agora a minha pele está bem lisinha e sem nada. Uma coisa que eu sinto falta nesse produto é que ele não vem com uma espátula. Eu acho esse item super importante porque, além de evitar a contaminação, ele também ajuda na hora da aplicação, até de você saber a quantidade que você está utilizando. A mesma quantidade para toda a área do rosto. E também evita de entrar creme na unha e tal. Então, sinto muita falta. Olha, o produto rende muito. Eu utilizei mais de um mês e ele está praticamente intacto. Logo nas duas primeiras semanas, eu utilizei o produto que estava na tampa. Então, aqui internamente ele ainda nem tinha sido mexido porque eu conseguia tirar e fazer a aplicação em toda a área e ele continuava intacto. O perfume que ele tem, ele ao mesmo tempo que mistura um pouco de flores, ele mistura um pouco de um perfume adocicado. Mas olha, na medida certa, um perfume muito agradável, muito gostoso, inconfundível. Adorei. A marca diz que esse produto, ele clareia manchas nas mãos, no rosto e nas axilas. Bom, eu só tenho manchas mesmo significativas no rosto. Então, eu não fiz o teste nem nas mãos e nem nas axilas. Mas, pensando bem, se ele fez esse clareamento nas minhas manchas, sinal de que ele também vai fazer em outros lugares, certo? Pra gravar essa resenha e trazer esse resultado pra você, eu fiz uso contínuo desse produto durante quatro semanas. Agora, com duas semanas, eu já estava vendo que ele já estava funcionando na minha pele. E é por isso que eu já incluí, junto com a minha dermatologista, esse produto na minha rotina agora do próximo mês. E se você ficou interessado em adquirir esse produto, não esqueça. Antes de mais nada, converse com a sua dermatologista, ok? Eu vou deixar aqui na tela o endereço do site. Mas você encontra mais informações no blog e o link direto da loja. É só você dar uma conferida aqui, ó, nos cards. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. Se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.